Bom dia, boa tarde e boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês Trazendo aí pessoal, um tutorial muito importante, beleza? Agora no Google tem uma ferramenta que você consegue ver se o seu e-mail e sua senha está vazados na Dark Web Se está à venda, tudo mais, tudo menos, isso mesmo Como vocês viram aí no nome do vídeo aí, eu coloquei nova ferramenta, porém ela não é tão nova assim Coloquei nova ferramenta, mas para chamar a atenção de vocês Porque isso se torna muito importante, beleza? Porque seu e-mail e sua senha pode estar vazado aí a venda E a qualquer momento você pode estar sendo hackeado aí, do nada, assim ó Hackeado, beleza? Eu fiz aqui, esse passo a passo aqui no meu Gmail aqui E o meu e-mail está vazado duas vezes com uma senha que eu não uso no Gmail Mas eu uso em outros lugares Então é muito perigoso pessoal Então eu fui lá, troquei minha senha do Gmail Mesmo não sendo a senha que ali estava Mas troquei mesmo assim E as outras senhas que estavam nessa senha E outros lugares, outras plataformas, outros negócios Troquei também Não uso mais a senha que estava vazada Que essa ferramenta me mostra Então, segue esse passo a passo aqui que eu vou mostrar para vocês agora E vejam se o seu e-mail, o Gmail está vazado aí junto com a sua senha É porque muitas das vezes a gente guarda na nuvem as fotos Na nossa vida toda O nosso e-mail Então do nada você pode perder isso tudo Por desleixo aí Então faça esse passo a passo pessoal Se você ver que o seu e-mail está vazado com as supostas senhas que você usa Troque todas as suas senhas de todos os lugares De plataformas, digitais, de tudo Beleza? Então cola comigo aqui que eu vou ensinar para vocês Mas antes, deixa aquele seu like Se inscreve no canal Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos Cola comigo aqui E vamos fazer esse passo a passo Para você saber se o seu e-mail e sua senha estão sendo vazados por aí Então pessoal Voltamos aqui ao Gmail Não precisa baixar aplicativo nenhum É o Gmail que você vai usar aí Você vai lá no seu avatarzinho lá em cima Beleza? Você vai clicar lá em cima Certo? Você vai clicar em gerenciar sua conta Google Aqui ó Clicou em gerenciar sua conta Google Aqui ó Você vai colocando para o lado aqui ó Até chegar em segurança Você vai clicar em segurança Quando você clicar em segurança Você vai descendo até lá embaixo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Até você encontrar Aqui esse nome ó Confira Se o seu endereço de e-mail Está na Dark Web Beleza? É aqui que você vai clicar Beleza? Ele vai vir para essa página aqui pessoal Tá? Ele vai te dar aqui ó Verifique seu endereço de e-mail Está na Dark Web Tá? 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 Você vai clicar aqui em fazer verificação Você vai clicar aqui em fazer verificação Ó Preste atenção Foram encontrados duas violações de dados Com esse endereço de e-mail na Dark Web Aí aqui você tem aqui ó Mostrar resultados, tá? Dois resultados Aí aqui tem algumas Alguns tutoriais O que é Dark Web Tudo mais e tudo menos Você pode estar lendo aí se você quiser Então vamos clicar em mostrar Todos os resultados Aqui vai te mostrar todos os resultados pessoal Beleza? Ó Total Dois É como se fosse aí Os servidores Assim Eu não entendo muito de Dark Web Mas está aí ó Aí você vai clicar assim ó Aqui ele já está falando ó Foi vazado o e-mail E senha E-mail e senha Duas vezes vazadas Você vai clicar em cima aí E aqui pessoal Nessa página vai mostrar O e-mail que foi vazado aqui ó Certo? E a senha que foi vazada aqui Beleza? Essa senha aqui não é a senha que eu uso Os meus e-mails Mas mesmo assim eu troquei aqui Já estava por outra Certo? Mas essa senha que está aqui Eu usava ela em alguns locais aí Beleza? E troquei Por outra Beleza pessoal? Então Essa ferramenta que tem aqui É muito importante Beleza? Eu cliquei nesse aqui Agora eu vou clicar nesse aqui também E está aí A mesma coisa aqui Aqui embaixo Aqui próximas etapas sugeridas Aqui ele mostra o que você pode estar fazendo aí Caso seja seu e-mail Você está preocupado aí Em trocar alguma coisa Aí o mais para baixo aqui Ele mostra para você O que você pode estar fazendo Mude as senhas comprometidas Configure a autenticação de duas etapas Dois fatores do seu e-mail E muito mais Beleza? Então ele te mostra aqui O que você deve fazer Então é isso aí pessoal Uma ferramenta muito importante Que todos deveriam Repassem esse vídeo pessoal Certo? Que já vi muita gente chorando aí Do nada Que foi hackeado E não sabe por que Que... Ah, eu não abri aplicativo Não abri nada Eu também pessoal Não instalo Costumo instalar aplicativos Terceiros E certos celulares E certas coisas aqui Mas vazou Como vocês estão vendo aí Certo? E do nada Eles põem para a venda Normalmente eles põem para a venda A pessoa compra Mal intencionada E ó Rouba seus Seus e-mail Hackeia seu Facebook Vai tentando E-mail sem E-mail sem E-mail sem Até que ele chegar Numa plataforma digital E conseguir aí Entrar sem problema algum Então Tomem cuidado Usem Consultem Se seu e-mail Sua senha está Vazados Beleza? Estamos numa era que Está muito fácil De isso acontecer Então Tomem o máximo De cuidado Possível Porque muitas das vezes Nosso e-mail É a nossa vida Principalmente do Gmail Que a gente Guarda Nossas fotos Nas nuvens E tudo mais Beleza? Vou ficando por aqui Deixa aquele seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Para receber Notificações De novos vídeos Forte abraço Fiquem todos com Deus E fui Tchau Tchau